Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Barr, piloto de drift Estou aqui começando mais um vídeo para o canal Galera, no vídeo de hoje eu trouxe um top 5 pra vocês Que eu sei que é um vídeo que vocês gostam bastante, que vocês sempre pedem E dessa vez eu trouxe as pistas de drift mais insanas do mundo Mano, eu só trouxe pista foda, aquelas pistas tensas Uma mais foda que a outra Mas galera, vocês já sabem né mano, quem é inscrito no canal Já chega explodindo no like pra dar aquela fortalecida, incentivar o trampo E se vocês chegaram aqui de paraquedas galera, não se esquece de se inscrever no canal Pra ficar ligado em tudo que acontece no mundo do drift Então é isso pessoal, vamos pro vídeo que tá insano demais E vamos começar o vídeo de hoje indo pro lugar onde tudo começou Onde o drift nasceu, no Japão E a primeira pista da nossa lista não é nada menos que Ebisu Considerado por muitos o templo do drift Ebisu na verdade não é uma única pista, ela é um complexo de várias pistas São 7 pistas ao total Nesse complexo acontecem provas de várias categorias Mas o principal é o drift Afinal o fundador e atual proprietário da pista é piloto de drift e compete no campeonato mundial Entre a estrutura do complexo tem pista pré-iniciante, pista mais avançada Tem até uma pista simulando as montanhas do Japão Mas a mais famosa de todas se chama Minami E ela ficou muito famosa porque em uma das partes da pista Ela tem um salto muito louco que joga direto no muro E o melhor de tudo é que nesse muro tá encostado arquibancado Ou seja, a plateia fica coladinha nos carros passando raspando Ebisu fica em Fukushima no Japão e vários eventos acontecem lá Como o The One GP e a Fórmula Drift Japão Ela é uma das pistas mais famosas no mundo do drift Os carros chegam nesse relevo da pista a mais de 150 km por hora É muito difícil, é muito complicado E somente os pilotos mais experientes conseguem dirigir nessa pista com toda a velocidade E pra fazer essa curva com maestria é muito complexo Porque o carro precisa estar em alta velocidade Ou seja, se você vier devagarzinho Mano, você não consegue chegar até o final da curva Então o piloto tem que vier milhão, acelerar com tudo Chutar a embreagem, jogar o carro de lado e acelerar até o final Mano, é insano E o mais tenso de tudo é quando a galera resolve fazer isso junto Ou seja, vários carros na pista É de tirar o chapéu que essa galera faz lá no Japão Mano, os caras mandam muito Mas essa pista ficou famosa não só pelas acertadas né galera Como vocês devem imaginar, muita gente bate Mas muita gente mesmo E bater ali significa destruir o carro Na verdade a maioria das pistas que a gente vai ver nesse vídeo Bateu provavelmente é PT E o legal é que Ebisu fica aberta praticamente o ano inteiro pra todo mundo Ou seja, você pode alugar um carro e ir lá pagar e andar Então muita gente que bate são amadores A pista é tão desafiadora que até mesmo o campeão mundial Daigo Saito já bateu algumas vezes E ele veio a milhão, se perdeu lá no final e rampou os pneus mano Olha só, o carro quase capotou Foi uma batida feia, mas tudo bem com o Daigo Ele só saiu rindo do carro Por sua contribuição histórica, por sua curva cega e por este salto maluco Ebisu está na nossa lista das pistas mais insanas do Drift E agora o próximo nome da nossa lista é Long Beach na Califórnia Long Beach é uma pista montada no meio da cidade Na verdade ela une partes da rua com um estacionamento gigante de um shopping lá E eles fazem um evento lá mesmo, no centro da cidade Long Beach também é conhecida por sediar várias outras categorias do automobilismo No Drift ela sedia a Fórmula Drift Que é a maior categoria do mundo atualmente do Drift É uma pista bem pequena, aproximadamente 500 metros de extensão Mas a sua grande reta da largada proporciona os carros chegarem a mais de 150 km por hora Mas Long Beach está na nossa lista porque, como vocês estão vendo Ela não tem área de escape É muro pra todo lado E esse fator é muito legal porque durante os campeonatos proporciona os carros chegarem colando E raspando no muro Nas finais, mano, é cada carro tirando um fino que é absurdo, mano É muito intenso Na minha opinião, Long Beach é uma das pistas mais legais de todo o calendário da Fórmula Drift Proporciona bons pegas e leva o nível dos pilotos ao máximo Não dá pra errar, pessoal Se errar, vocês já sabem, né? É PT, mano E como vocês devem imaginar, muita gente erra Vários carros já bateram aqui E as batidas sempre são feias Por seus muros colados em todos os lados da pista Long Beach também está na nossa lista das pistas mais insanas do Drift E a próxima pista é aqui no Brasil, rapaziada Cês tão ligado? Mano, Meg Space em Minas Gerais é uma das pistas de Drift mais insanas do mundo Sim, galera Não é porque ela é do Brasil que ela está nessa lista É uma pista muito diferente que a gente está acostumado a ver no Drift Ela é uma descida de montanha, mano É maluquice Normalmente a gente fala de subida da montanha, né? E não é um dado oficial Mas provavelmente ela é a pista com maior diferença de altura entre a largada e a chegada, mano É uma montanha muito grande No Meg Space acontece campeonatos como o SDB, que é o Campeonato Brasileiro de Drift E o King of Nation Quem acompanha o canal sabe que eu já fui nessa pista, que eu já desci E mano, eu me dei muito mal Eu acabei errando e eu dei direto no muro Acabou com o meu carro, galera Destruiu a lateral direita Foi muito foda A pista só não tem mais notoriedade mundial Porque a categoria do Drift aqui no Brasil ainda é muito nova Porém, os vídeos que aconteceram dessa última etapa repercutiram muito na internet Vários pilotos profissionais de fora ficaram curiosos e perplexos pela insanidade dessa pista Quem sabe um dia a gente vai ver aí pilotos da Fórmula Drift, da The One, descendo essa montanha Imagina, galera Ia ser animal, né? Então é isso Por sua descida maluca, mano Meg Space está na nossa lista das pistas mais insanas do Drift E agora a nossa próxima pista está lá na Europa Na Estônia A pista fica na cidade de Kehala Mano, é uma pista bem recente Uma pista que ficou conhecida praticamente esse ano E vocês já vão entender porquê Este lugar originalmente era uma pista de rali E algum maluco inventou de fazer uma parte concretada E um cara mais maluco ainda inventou de fazer Drift Mano, uma pista de rali que virou pista de Drift Vocês não imaginam o que poderia ser Tem uma rampa maluca, galera É insano Os carros voam muito alto Saem com as quatro rodas do chão A pista é relativamente bem pequena Ela tem apenas 500 metros Mas o suficiente para levar muita emoção para o público Como ela é bem estreitinha Os carros não conseguem alcançar grande velocidade Eles devem passar um pouco mais de 100 km por hora Mas não muito além disso Essa pista acontece em alguns campeonatos como o NAS Drift Que é o Campeonato Nacional da Estônia Ela foi apelidada de Roller Coaster from Hell Que numa tradução significa Montanha Russa do Inferno Mano, dá para entender porquê desse apelido, né? Olha só, galera É muito louco essa rampa Ela com certeza tem o maior salto em todas as pistas de Drift Os carros voam muito alto, galera Inclusive tem várias situações onde a suspensão dos carros quebraram Isso mesmo, eles foram tão alto que quando eles chegaram no chão O carro simplesmente quebrou a suspensão Isso sem contar quando acontecem acidentes, né? Imagina, você vem a milhão, dá um salto e de repente o carro da frente erra Mano, é quase impossível desviar e evitar a batida Como a pista é bem recente, infelizmente não tem muito vídeo Praticamente todo o conteúdo que eu achei na internet eu estou colocando nesse vídeo, galera E eu espero que em breve eles consigam aumentar a estrutura, fazer uma pista maior Para a gente ver muito o carro saltando Mano, essa é uma pista muito promissora que com certeza ainda vai fazer muito sucesso na internet e no mundo do Drift Então é isso devido ao seu salto maluco Que rala está na nossa lista das pistas mais insanas Mano, vocês estão percebendo que o Drift ele já está em todos os lugares do mundo A gente já falou aqui do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, da Estônia A gente praticamente foi para todos os continentes E para finalizar este Top 5, a gente vai lá para Nova Zelândia A pista fica na cidade de Pocacoway Mano, sei lá como é que se fala essa palavra Nessa pista acontece o D1NZ Que é o campeonato nacional de Drift da Nova Zelândia É um autódromo que meio que eles transformaram em uma pista de Drift Ela não foi projetada para ser uma pista de Drift O traçado tem mais ou menos uns 800 metros É uma pista consideravelmente longa E ela tem uma curva muito longa Muito longa mesmo Os carros chegam a mais de 200 km por hora Talvez vocês estejam pensando Ah, mas na Fórmula 1 os carros passam de 300 Beleza galera, agora vocês imaginam a 200 km por hora Vocês simplesmente puxar o freio de mão Ou só chutar a embreagem, jogar o carro do lado, continuar acelerando Com o carro saindo, fazendo Drift Mano, vocês tem noção da insanidade que é fazer isso? É muita loucura mano Essa com certeza é uma das pistas mais desafiadoras do mundo Não tem margem para erro galera Vacilou, bateu E as batidas como vocês imaginam a 200 km por hora Não são nada bonitas de se ver É normal acidentes acontecerem Só para vocês terem ideia Numa das etapas mais ou menos 80 carros ingressaram Tanto na categoria Pro 1 como na Pro 2 Desses carros mais ou menos 30 acabaram colidindo E não conseguiram completar a prova Pouquinho menos de 50% dos carros acabaram batendo Dá até um calafrio ver essa galera fotografando e filmando os carros passando colado Mano, se errar ali e se bater Já era carro, piloto, fotógrafo Vai todo mundo para o espaço Apesar da sua grande velocidade e ser muito desafiador Não é uma pista muito legal Porque como vocês imaginam Ela não proporciona que os carros se aproximem Afinal entrar na curva a 200 km por hora já é maluquice Entrar a 200 km por hora colado no carro da frente Mano, o cara tem que ser muito louco e confiante do que está fazendo Por isso aqui as batalhas ficam bonitas pela velocidade que os carros proporcionam Não pela proximidade deles entre si Então é isso galera Por sua curva a mais de 200 km por hora Pucka Koei está na nossa lista das pistas mais insanas de drift do mundo Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Galera, eu gostaria que vocês comentassem qual que é a pista mais insana que vocês acharam de todas Mano, essa da Nova Zelândia eu não ia nem a pau de carona não galera Mas nem a pau Dirigi eu até encararia Agora é de carona Mano, se o cara errar Já era Então é isso galera, se vocês quiserem ver mais vídeos como esse É muito importante que vocês deixem o like de vocês Porque assim eu vou saber que vocês estão gostando do vídeo Eu tenho vários assuntos bacanas, várias curiosidades para abordar do mundo do drift Mas é muito importante que vocês deixem o like de vocês E aí sim a gente vai continuar fazendo esses vídeos Beleza? E galera, vale reforçar né Se vocês ainda não se inscreveram no canal Mano, não perde tempo Tem muito conteúdo legal Muito conteúdo de drift Então não perde tempo Clica aqui, ativa as notificações E fica antenado em tudo E pessoal, antes de finalizar o vídeo Eu gostaria de dizer que se vocês gostaram deste boné bonito Da equipe, do canal Mano, vai estar disponível E o link da loja para comprar vai estar aqui na descrição do vídeo Galera, é um boné muito top Sério, é muito top Qualidade premium E a gente também está vendendo na loja mano Esses cordões Para a galera que gosta de moto Ou como eu que não tem moto Mas gosta de guardar as chaves É muito bom esse cordão Ele tem esse negocinho aqui de saque rápido Então, se consegue guardar, botar Mano, é muito top E esse cordão maravilhoso do canal Está apenas 15 pila galera Sério É muito barato Vale a pena Confere lá esse e outros produtos Aqui do canal Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma